Meninas, se vocês gostam de saias e gostam de usar saia independente da estação, o vídeo de hoje tá perfeito pra você. Porque eu vou listar as saias que vão estar na moda durante todo o ano de 2024. Então vai começar agora na primavera de 2023 e vai até o inverno 2024. Aquele tipo de saia que você pode investir sem medo, porque você vai usar, bastante. E sem enrolação, já vamos direto pro nosso número 1. A nossa primeira saia já é um grande hit lá fora, principalmente porque lá já estão rolando as semanas de moda de outono e inverno pra 2024. Eu tô falando da saia de pregas e ela vem principalmente num comprimento midi. Essa saia pode ser usada com muita tranquilidade do verão até o inverno, já que ela funciona muito bem independente da estação. Nesse look de dia a dia aqui, nós temos a combinação dessa saia de pregas. E ela vai aparecer muito nessa cor, tá pessoal? Numa cor caque, marrom, bege, vai aparecer bastante nessas tonalidades. Aqui ela ainda é combinada com uma regata, uma regata que vem sim com uma cor mais chamativa, uma cor que puxa mais pra energia do verão, não é mesmo? E nos pés ela colocou aquela sandalinha de tiras super básica, que eu sempre recomendo que você tenha uma desse tipo no seu armário, porque funciona muito bem. Seria muito possível colocar aqui nesse look outras combinações. Então a gente poderia colocar um sapato fechado, pro caso do inverno ou do outono. A gente consegue brincar com esse look aqui, adaptando ele a estações diferentes. E é justamente por isso que vale muito a pena você investir em uma saia dessas. Nessa próxima imagem, você já pode ver essa mesma saia, porém numa tonalidade mais marrom. E nós também temos ali numa versão um pouquinho mais comprida e um pouquinho mais escura. Pra você ver que a gente vai conseguir brincar bastante com essa saia. É uma saia que funciona muito bem pra mulheres que gostam dessa ideia mais de outono, de inverno mesmo, porque é uma forma de você trazer essa ideia de outono e inverno para o verão, ainda mantendo o conforto. Nesse caso aqui, ela ainda combinou com outros elementos que vão aparecer com bastante força em 2024, como é o caso das blusas com laço, uma manga bufante que eu já comentei com vocês, que é um dos grandes hits de 2024. Temos também chapéu. O chapéu tá vindo com bastante força. Começou ali com o chapéu de palha, mas com certeza a gente vai ter muito chapéu aparecendo, até porque essa ideia de moda dos anos 50 tá vindo com bastante força. E é claro, uma botinha branca que funciona aqui da mesma forma que funcionaria um tênis branco. Então você conseguiria montar muitos looks com essa botinha branca. Vale a pena então você ter um elemento, ou seja, um tênis, uma botinha branca aí no seu armário, pra você conseguir montar mais looks com saia, com short, com calça. Já falei de tênis branco aqui no canal, vale a pena você dar uma olhadinha. E nessa versão mais elegante, nós temos também uma blusa com manga bufante, já comentei que vai ser um dos grandes hits, combinada com a saia de pregas. E no caso, essa saia de pregas aqui ainda tem o elemento da assimetria, que vai vir com bastante força. Já começou na primavera, verão, e vai continuar em 2024. A gente vai ver bastante saia, vestido, blusas assimétricas. Já comentei isso com vocês aqui no canal, inclusive. Temos ali uma sandália de tiras. Na verdade, tem um trançadinho nessas tiras, né? Um detalhezinho a mais. Uma sandália bem confortável, salta um pouco mais baixo, mais bloco, justamente pra trazer esse conforto. E na cor branca, que nunca erra, sempre funciona. É uma cor bem prática pra você compor aí os seus looks. Nossa próxima saia já foi muito comentada aqui no canal, mas eu não posso deixar de destacar, porque ela vai aparecer do começo ao fim de 2024. E já está bombando em várias lojas. É claro que eu preciso comentar da saia Três Marias, que é essa saia que vem com babados em camadas e que funciona com uma infinidade de complementos. Já vou começar com essa saia rosa de poá, combinada com essa blusa que tem essa manga sino, essa manga que é soltinha, como se fosse um babado. Manga que vai aparecer bastante, tá, meninas, em 2024. Inclusive, já comentei que essa é uma blusa muito elegante, é claro que dependendo ali da forma como você usa. E temos também aqui no canal o vídeo de blusas elegantes. Nessa composição aqui, ela traz com tênis, pra trazer essa jovialidade, pra dar esse ar mais despojado ao look. Temos também o detalhe das pulseiras, essa pulseira maior, mais evidente, que eu já comentei com vocês, que vai também aparecer com bastante força em 2024. Então, você que gosta dessas pulseiras maiores, pulseiras coloridas, pode usar à vontade. Já está liberado, tá, pessoal? Quando eu falo aqui de tendência 2024, já estão na moda. Só que em 2024, nós vamos ver com mais frequência. Mas já está aparecendo principalmente essa saia. Nós também podemos usar essa saia em outros padrões. É o caso do padrão xadrez, que já puxa um pouquinho pra aquela ideia do grunge. Funciona muito bem no verão, e vai funcionar muito bem também no outono e inverno, já que traz esse peso. Esse xadrez toalha de mesa, o xadrez bichy, xadrez guingam, apareceu em uma infinidade de desfiles, incluindo o desfile da Chanel. Então, não tem como a gente dizer que esse xadrez não está na moda e que ele não vai funcionar durante 2024. Aí, cabe você montar um look. Nós temos aqui dois looks. Um look mais de outono e inverno, com bota e jaqueta de couro, mas que também vai funcionar no verão. É claro, com bota fica um pouco mais quente, mas você pode usar tranquilamente num dia que esteja um pouco mais fresco, ou num dia mais frio. E é claro que, como ela está ali com uma jaqueta, ela também pode tirar a jaqueta, com facilidade de ficar mais fresquinha. E do lado, a gente tem a combinação com tênis e t-shirt. Uma t-shirt ali com desenho na frente, também para ter essa cara mais jovial. Essa ideia dessa saia, mistura muito vários estilos. Então, ela vai misturar, nesse caso aqui, a tendência do urbano, com o rock'n'roll, com o romântico. Então, você que gosta desses estilos, pode misturar em um look dessa forma aqui. E dá para usar essa saia também em uma composição mais cara de verão. É o caso dessa composição aqui, onde nós temos essa saia um pouco mais curta, porém com vários elementos do verão 2024. Vamos começar com o tênis e a bolsa metalizados. Tênis, bolsa metalizado, calça metalizado, tudo isso vai estar muito em alta. Nós temos, assim, uma renovação do metalizado, puxando ali daquela tendência do metálico dos anos 2000, voltando agora para 2024. Vai aparecer muito no verão. E nós temos também uma blusa assimétrica, um topzinho ali, que tem um recorte também assimétrico. E esse topzinho aqui vai aparecer muito. Vocês vão ver muito. Tudo isso combinado com esse gingão verde, que não tem como você fugir. Você vai ver com certeza nas lojas. Então, é uma composição perfeita. Aquele tipo de composição que a gente adora, que é aquela surra de tendência, que eu sempre comento com vocês. Esse aqui é aquele look que se você quiser mostrar que você está super em alta no verão, é só copiar. Copia esse aqui que está perfeito. E se você está gostando desse vídeo, você precisa deixar aquele comentário. Me conta o que você está achando. Deixa a sua sugestão de vídeo. E aproveita e me ajuda colocando aquelas palavrinhas mágicas. E as palavrinhas de hoje são Saia 2024, verão, outono e inverno. Porque, afinal de contas, vai estar na moda o ano todo. E graças a esses comentários, nós já conseguimos chegar a 26 mil inscritas. E é claro que eu sempre agradeço vocês de coração. E marco o comentário com aquele coraçãozinho. Os vídeos saem sempre às 7 horas da noite, todos os dias. Então não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho pra receber aquela notificação te avisando que tem um vídeo fresquinho pra você. E sem enrolação, vamos continuar, porque ainda tem muita saia no vídeo de hoje. Nossa próxima saia já é um hit do outono e inverno e vai continuar até o final do outono e inverno 2024. Então ela veio ao longo do ano e vai continuar no próximo ano. Pode investir sem medo. Eu tô falando da saia jeans longa e com fenda. Começando por um look mais cara de verão, nós temos essa combinação da saia jeans longa, bem ajustada ao corpo, com uma regata preta, bolsa baguete preta e tênis branco. São aqueles elementos que nunca saem de moda e você pode investir sem medo, tá pessoal? Esse aqui é aquele look que funciona muito bem no verão e que você consegue adaptar com muita facilidade para o inverno, só colocando ali um casaquinho ou uma blusa comprida. A gente também tem aqui um look parecido, só que a gente colocou com o quê? Uma jaqueta de couro e uma bota. Esse look aqui já tem essa pegada mais outono e inverno. E vale a pena lembrar vocês que a jaqueta de couro já está na moda nessa primavera-verão. Então você já vai começar a ver várias jaquetinhas de couro nas lojas e já pode investir. Afinal de contas vai te acompanhar ao longo do ano de 2024. Então é aquele investimento que vale muito a pena, como é o caso desse look aqui, onde a gente tem essa composição muito bonita e muito elegante, mas puxando para esse toquezinho do urbano que a gente sempre gosta, né meninas? Então se você é do estilo urbano, vale muito a pena copiar esse daqui. Temos também aqui uma composição um pouco mais elegante, afinal de contas aqui a gente tem uma sandália de tiras pretas e uma blusinha que funciona quase como uma segunda pele, bem justinha no corpo, para dar essa alongada na silhueta. E observa como a gente consegue deixar essa saia muito bonita graças a essa fenda. A gente tem aqui uma composição muito bonita e muito elegante. E essa saia ainda tem aquele detalhe da barra de espiada, que eu já comentei com vocês, que é um detalhezinho que vai aparecer em muitos itens com jeans em 2024. Então nós vamos ter short com a barra de espiada, a gente vai ter bermuda, vamos ter também as saias, vamos ter calças, todos eles com esse elemento da barra de espiada. Então já pode ficar de olho. A saia em formato A, que é esse tipo de saia que eu estou mostrando para vocês, também vai aparecer bastante. E ela é uma saia que lembra muito os anos 50, é uma saia típica dos anos 50. É uma saia muito interessante, porque ela é confortável, ela desce assim mais macia no corpo, digamos assim, e ela funciona muito bem, tanto para você sair como para ambiente de trabalho. É uma saia bem romântica. Nesse primeiro look que eu estou mostrando para vocês, ela vem com um poá bem grande, um poá que aparece. Vocês já sabem que esses poás gigantescos são uma das grandes tendências da primavera. Você também poderia optar por um poá menorzinho, não teria problema nenhum. Aqui a ideia é um look que se destaca, é um look que tem essa cara mais criativa. Então seria para uma mulher que gosta de uma coisa assim mais fashionista, do estilo criativo. Mas a gente também pode adaptar para uma versão mais discreta. É o caso dessa saia listrada em preto e branco, combinada com escarpão e uma camisa de botão branca. Uma combinação muito clássica e que funciona principalmente para um ambiente de trabalho, um ambiente mais formal. Poderia aqui ser tranquilamente combinada com blazer, colocar uma bolsa de couro preto para também dar aquele ar a mais e estaria perfeito, estaria pronta. Uma saia muito legal para quem gosta de saia, mas não gosta de saias que ficam coladas no corpo, não gosta muito desse efeito que marca a silhueta. Nesse caso, esse modelo aqui é para você. Você pode investir sem medo porque ele vai aparecer muito em 2024. As saias assimétricas também vão aparecer muito. Teremos saias com esses babados que realmente caem, formando uma assimetria. Nesse primeiro caso, nós temos uma saia mais com cara de verão, já que ela tem essa cor, esse tom azul claro, que é um dos tons que vai aparecer muito no verão. Uma das grandes cores do verão. E eu já mencionei as principais aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar no card. Aqui vem muito bonito porque ele vem mais ajustado ao corpo, longo e combinado com uma blusinha, uma regatinha branca que traz esse frescor. Nos pés, uma rasteirinha. O destaque desse look, sem dúvida, é a saia, já que ela chama muita atenção por conta desse design, onde os babados caem de uma forma diagonal, formando essas pontas na lateral. muito bonito. E um tipo de saia que você vai ver com muita facilidade ao longo do ano, já que a assimetria vai estar em alta e, em particular, essas pontas nas saias também. Dentro do look mais outono-inverno, nós vamos ver o grunge. O grunge vem com muita força, principalmente esse xadrez preto e vermelho. Esse xadrez que vira e mexe, vai e volta, vai vir com muita força. Já está aparecendo e vai chegar com mais força ainda, em particular nesse tipo de saia, que é uma saia simétrica. Vocês estão vendo uma versão mais longa, uma versão mais midi e uma versão também mais curta, já que a gente pode adaptar. E aí a ideia é que se o seu estilo é um estilo mais urbano, mais rock'n'roll, você pode adaptar essa questão da assimetria da saia para esse estilo aqui. E se o seu estilo é um estilo mais romântico, você pode utilizar com a versão anterior. Em uma versão bem cara de verão, nós temos ainda essa saia estampada, preta e branca, muito bonita. Mais uma vez, nós temos aquela manguinha sino que vai bombar no verão e uma blusa transpassada, que eu sempre recomendo. blusa transpassada, saia transpassada, vestido transpassado, são três itens que ficam bem em todas as mulheres, independente do corpo, independente da idade. Facilita, principalmente você que tem aquele probleminha de efeito sanfona, que às vezes está um pouquinho maior, um pouquinho menor e tem dificuldade com as suas roupas, invista em peças transpassadas, como é o caso dessa saia e dessa blusa. aqui as duas são transpassadas e no caso da saia ela ainda tem esse detalhe da assimetria que ficou muito bonito. Ela combinou muito bem, já que a gente tem um look aqui preto e branco, preto na blusa, branco e preto na saia e ela manteve o branco ali na sandália de tiras que sempre funciona. Tiras fininhas, muito delicadas, adorei esse look, um look que você consegue tranquilamente usar no verão, tranquilamente usar na primavera e você depois pode adaptar o uso dele para o outono e inverno. Principalmente porque aqui no Brasil, na maioria dos estados, nós temos um outono e inverno ameno, não chega a ser um outono e inverno tão frio. É claro que nós temos lá o sul do Brasil onde é bem frio mesmo, mas você também poderia adaptar colocando uma meia por baixo ou uma legging, aí a gente brinca um pouco mais e aí nesse caso o interessante é evitar o estampado e usar uma saia lisa. E para dar aquele toque bem verão mesmo, eu trouxe essa versão também assimétrica, porém ela além de tudo é um laranjão super estampado combinado aqui com um tomara que caia que vai vir com muita força e chinelinho. Aqui ela ainda está na beira da piscina, então é um look que você pode reparar que é aquele look bem cara de verão para você ver como essa saia funciona tanto no verão quanto no inverno, mas aí vai depender da estampa, da cor e a gente vai adaptando de acordo com o nosso estilo e o nosso guarda-roupa. A mini saia também vai vir com bastante força e nós vamos ter mini saia para todos os gostos, começando com a mini saia jeans, que é um item que dificilmente sai de moda, porém nesse caso ela vem com essa sobreposição, como se fosse uma saia envelope. Esse estilo de saia vai aparecer bastante e traz um detalhe a mais para as nossas mini saias. Nesse caso aqui ela ainda combinou com alguns itens que vão ser hit do verão, como o caso ali de uma blusinha com listras, nesse caso aqui uma blusa de alcinha e o óculos de gatinho que vai aparecer bastante. É aquele visual mais ousado, mas que funciona muito bem e que vai estar super em alta. Saias estampadas, como é o caso do xadrez, xadrez grande, xadrez pequeno ou até mesmo com estampas de oncinha também vão aparecer. Então você pode montar uma composição muito legal utilizando essas mini saias estampadas. E aí você tem uma infinidade de combinações. Já que você pode combinar com sapatilha, com tênis, com slingback, dá para brincar bastante com as combinações que a gente consegue fazer com a mini saia. Ela funciona muito bem nesse estilo mais urbano, mais jovial, mais despojado e também funciona muito bem quando a gente busca aquele estilo um pouco mais elegante, como é o caso dessas imagens que eu estou mostrando para vocês. Nas duas imagens nós temos a combinação da saia com o blazer, uma característica que traz esse toquezinho um pouco mais elegante para o look. Também tem aquela fendinha bem pequenininha, aquele detalhezinho que faz total diferença. o óculos escuros nesse caso tanto de um quanto o outro é um óculos de gatinho que também chama a atenção. Os sapatos podem ser aqui tanto tênis quanto bota quanto escarpão sempre vai funcionar porque tanto no caso quanto no outro a ideia aqui é ter aquele look cara de rica não é mesmo? Todo mundo gosta daquele look que você olha e você pensa que cara de rica que elegante e se você gosta desse tipo de look você precisa conferir o último vídeo aqui do canal quer ter cara de rica cara de herdeira eu mostrei os principais looks de verão que você não pode deixar de ter você vai simplesmente adorar então não perde tempo e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela te espero lá tchau tchau tchau